TRIM ART 138 Pô, renolando ai do nada TRIM ART 138 138 de 138 metros e lógico 2 arcos, já ta vendo porque 2 arcos apesar de ser bem arco mas e tem iluminação aqui também pequeno mas tem né, deve ter né pra observatória né, vou dar uma olhada tem que tocar de celular também de smartphone urgente também apesar que a Samsung fez um bom papel da nossa na duração de 5 anos já pegou o S24 mas outra né mas como o pessoal vai mudar as bordas eu vou esperar o S25 mas eu pego, eu vou ver né como é que vai sair né 7 horas de atualização compensa né o abatimento a foda é 31 do 12 né vai ter iluminação aqui ó vai 11h30 a 21h a foda é acho que é bonito né graças a menos as cores aqui 3 cores azul, amarelo e verde interessante que aqui ele ta usando 2 tipos de energia solar né e a ólica aqui ó a turbina aqui vamos dar uma volta aqui no parque só pra mostrar a torre um pouquinho mais de longe não só pra mostrar como pra fotografar também assim mas o solamento é gigante pode vir sem medo normalmente não volta tem tudo em frente tudo na banheira tudo perto do restaurante precisar né não sei como é que vai ficar não sei como é que vai ficar é um pequeno parque aqui pra criança é um pequeno é um pequeno parque de rosas tá bonito é um pequeno parque de rosas mas eu não vou andar mostrando um buru não só algumas espécies eu gravo um vídeo curto acho que é muito importante é um pequeno parque de rosas ela tem um pequeno parque de rosas é um pequeno parque de rosas é um pequeno na pan蛇 é um pequeno parque de rosas As colégios estão bem destacadas. O exército japonês está treinando, preparando para a terceira guerra mundial, passa várias caças aqui e tem um avião de paraquedista, tem vários voos, olha a caça aqui, é rápido hein, mas também está baixo, não vai dar para venda aqui, não deu para venda, tem um doutor avião, quer ver? Ah, não passou aqui agora? Doutor avião vai dar para ver. Eu disse que está tendo uma pequena iluminação, na verdade é pequena em relação ao outro parque, parece que era bonito, só olhar aqui os efeitos, não vi, pensei que era só aqui na parte da frente, mas de Natal tem uma árvore de Natal. Caramba, tenho que voltar para mostrar. Opa, cadê? Olha aqui o vídeo de Natal aqui, olha. Não vou, olha. Dá para gostar do pôr do sol. A parte da iluminação de Natal, desenho de estrela cadente, brilhante. Lá na frente é uma árvore de Natal, e no lago tem um sísmio, não é sísmio não, é tirotália, esqueci o nome. Flamingo, né? E a torre que troca de pôr. Faltava que estão chegando também para o Tornal da Flávia. Aqui é grande, que tem mais para lá depois desse espaço aqui. Até acho que uns 3km, seguindo aqui para lá direito, tem parque. E agora lá está, está chegando bastante pessoal. É dia de semana. Começou a acender, e parece que o lugar é bonito, hein? Não, toda iluminação é bonito, independente seja pequeno ou grande, é bonito. A torre ainda não está trocando de cor. É uma homenagem a alguma coisa do espaço. Júpiter, o astronauta, e não sei o que significa que vai lá aí. Estrela? Estela? Estrela? 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 Est Obrigado.